Bom, meu nome é Prisci, estou aqui num local sagrado, sacratíssimo, estou até emocionada. O presépio para mim representa uma coisa muito importante na minha vida. Na infância, meus pais sempre colocaram o presépio na minha casa. Então, esse nascimento de Cristo para mim é uma coisa muito importante. Eu fico tanta emocionada com isso e aqui paro e rezo e peço a esse menino incrível, menino Jesus, que nos proteja da vida e que nos leve ao céu.